Gente, na praia, depois de uma descer emocionante pela ilha, chegamos na praia de forma estilosa. Bom, agora vamos encontrar o grupo. O pessoal está preparando um barco para fugir da ilha. Só que com essas tempestades é impossível. Eu soube, Jovem. Isso tem que ser a chance, certo? Temos que tentar. I'm glad you decided to join us, Lara What can I do to help? Help Jonah Shit We'd be able to lift it more smoothly with some kind of block and tackle You're right I should be able to fashion one from some pulleys There might be someone that rigging we can use I'll check it out Be careful, Lara One more arm, I didn't know who I did What? I don't know who it is Oh, my God I don't know who it is 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 It'sjin I'm going to collect Outro Oh my God What a monster You're mine Uh Outro 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 Estou lembrando desse navio aqui, eu lembrei da segunda guerra, um dia eu não conheço a história japonesa da segunda guerra, não sei que o Japão invadiu a China, eu fico pensando como é que o Japão conseguiu invadir a China com tanta gente, né? Onde é que tem que ir? Eu estudei na guerra na escola, mas eu estudei a parte europeia da guerra, nem o Brasil direito, que na escola brasileira eu falo direito, o que o Brasil fez, só sei que o Brasil mandou alguns pessoal para a Itália, eu não sei onde é que tem que ir agora, onde é que tem que ir? Se eu estudei na parte europeia e na parte americana, não sei onde é que tem que ir agora, só... Ah, meu Deus... ... O dedo aqui... Colete ajudando o dom... Não tem alguma indicação. Aquilo não está mandando subir. Está aí, roubando a ponta. Está aí, roubando a ponta. Cadê? Não, roubando a ponta. Estifique. Fique esse ato e descanso. Fique para lá depois. Fique para lá. Fique para lá. Fique para cá. Fique para lá. AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA Ficou vai lá Que agora eu posso retirar Ah te que acordou Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Sai daqui! Ah, meu Deus! Obrigado. O que está acontecendo? Alex deve ter sido de volta agora. Help! Help! É Dr. Whitman. Jona, help! How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. Must have scared them off. Feel like I've run for miles. And you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have let them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they've let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you. And to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping that- Look, another word and I swear to God I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop, stop, stop. If we fight amongst ourselves, then we lose. You're right. Which is why this is not happening. Okay? I'm going after Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Laura. Good. Then we'll be back soon. Laura, wait. Here, take this bow. I've been saving it for you ever since I found it. It's powerful. You can shoot an arrow into almost anything. Thank you, Jonah. We can come without our camp. I'm going to keep going. The power is good. Good. Let's continue here now. Lara, the endurance beach on the other side of those cliffs. You can probably use that blue bowl to make your way out. Maybe on those rocks above the top. Maybe on those rocks above the top. Maybe there's a little one for you. Maybe there's a little one for you. O que é isso? 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 Eu não sei. Eu acho que ela veio com esse novo rec. Ela matou Vlad durante a hora. Eu não sei. O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.